Música Hoje eu estou aqui no restaurante New Cooker, porque o restaurante New Cooker inovou e está cheio de novidades para você que quer fazer aquele happy hour ou jantar com os amigos ou até mesmo com a família. Tudo bem, Marlon? Tudo jóia, né? Marlon, eu cheguei aqui e fiquei impressionada com as variedades de porções que vocês oferecem, né? Já tinha uma variedade grande, mas aumentou. Sim, agora para o final do ano estamos com novidades aí. Quais são as porções que você trouxe para o cardápio? Vemos com novos bolinhos e a torre de chope para este verão. Os bolinhos são do que? Quais são os recheios que a galera... Temos calabresa, bolinho de calabresa, salmão, bacalhau, carne seca, provolone. E uma novidade é a torre de chope. É algo que o pessoal já vinha pedindo? Sim. Apesar desse verão, vamos ver, né? Aceitação do público. Além da torre, cada torre acompanha um brinde, uma batata, um torresmo, né? Então, é assim, pediu a torre de chope do New Cooker, pode ganhar uma porção? Sim, com certeza. Podem. E a gente continua com o carro-chefe de vocês, né? Sim, um ceviche. Mas você não conta para ninguém mesmo o segredo desse ceviche? Esse não posso, né? Não? Esse é de família para... Ele preparou aqui uma mesa para a gente. Aqui tem o ceviche. Esse bolinho, o recheio dele é o quê? Esse seria a carne seca, né? Ah, tá. Eu vou provar, tá? Ela é toda desfiadinha. Sim. E é sequinho o bolinho, né? Hum, bem sequinho. E essa massa aqui, que delícia. Nossa, farinha, batata. É uma mistura. Muito, gente. E tem esse aqui. Esse seria de provolone, né? Muito bom. Marlon, e bebidas? O que o pessoal pode encontrar aqui no New Booker em relação às bebidas? Bom, tem uma variedade de cerveja, né? Temos a Brahma, né? Tradicional Brahma. A Skol. Temos a Serra Malta, que seria uma cerveja gaúcha. A original e a boêmia. E agora o Chop, né? Sim. Agora, com a novidade de Chop. Pediu a torre, ganha a porção. A batata ou torresco. Marlon, parabéns. Eu gostei muito das novidades do cardápio do New Booker. Você sempre inova, sempre traz, assim, essas coisas agradáveis. A gente vê que você estuda bastante pra poder estar agradando, conversa bastante. O atendimento do New Booker também é excelente. O Marlon vai nas mesas, conversa com o pessoal. Faz até uma pesquisa, assim, né? Corpo a corpo, né, Marlon? Tem que ter. Sim, com certeza. O povo ainda quer aquilo lá, né? Se chamar pelo nome, tudo. Ser cumprimentado. É aquilo lá. Vamos levar isso que meu pai fazia antigamente. Exatamente. Continuar a tradição afetiva e esse atendimento tão pessoal que o seu Romeu gostava de fazer, né? Com certeza. Ele faz muita falta. Bom, Marlon, muito obrigada. Passa pro pessoal o endereço do New Booker, né? Obrigado vocês. Difícil o pessoal não saber, mas... Passa. Estamos aqui na Rua Árpia, 749. Então, ó, 749, Rua Árpia. Vocês vão chegar aqui no New Booker, já vão dar de cara. O Marlon já colocou, assim, algumas opções, assim, com algumas fotos bem atraídas pra vocês saberem das novidades do New Booker. Só chegar aqui. Esse bolinho aqui de carne seca, gente, sem comentários, eu recomendo. E, é claro, né, o ceviche, que pra mim é o prato número um que o New Booker oferece. Obrigada, Marlon. Obrigado a você, né? Esse eu faço vídeo que você tem acesso ao melhor conteúdo. E aí E aí E aí